Salve DJ Deg, mais um produto original mandei em favela Salve São Mateus, Zona Leste, Nova Conquista, família fala baixo, tamo junto Pra quem tava na guarde, Pardaldo Nova, tipo como? A chave é a persistência parceiro, vai adquirir o tesouro Porque se a fé move até montanhas, também vai mover nossos sonhos Salve DJ Deg para o queijo é de vento, incente do rio pra praia do leme No coração, lealdade na mente, caráter na mão do verde Toda mulher é princesa, mas também tem aquele instinto bandida Que pode enxergar, pode te pôr lá em cima, mas pode também destruir sua vida O raciocínio é lógico, quando o que exita é valer o que tem De anônimo tu vira foco por simpatizante das notas de 100 Da erva da boa, nóis nunca enjoa, por isso na função fica uma neblina E na sequência uns litros de escola, prepara o caminho pras doses de chivas E a cada 5km na Paranave garante o contato E a cada sopro do escape da meia garanto mais um prato no meu cardápio Qual moleque que não quer contar de milhão tem uma pocha amarela Mas pra nós que somos sofridos só sendo jogador ganhando na mega Portanto riqueza é saúde e a mente formada e uma vida em paz E ser simples porque é humildade, vale bem mais que bem materiais não vai Solta tabaco DJ, que aqui no mic o pardão se garante Cada batida do meu coração já chega acompanhando a base do funk Então deixa eu mandar uma pala pra rapar ouvir e dizer o que acha Quero ouvir os moleque dizendo caralho meu mano essa aí ficou braba Solta tabaco DJ, que aqui no mic o pardão se garante Cada batida do meu coração já chega acompanhando a base do funk Então deixa eu mandar uma pala pra rapar ouvir e dizer o que acha Quero ouvir os moleque dizendo caralho meu mano essa aí ficou braba